Pessoal, vamos falar da outra CPI da Covid, da CPI da Covid lá do Rio Grande do Norte, que está investigando justamente as compras absurdas do consórcio Nordeste e está indo muito mais longe do que a CPI da Covid do circo lá do Congresso. Chega a ser curioso. Aliás, a gente vai falar também sobre a CPI do circo lá do Congresso aqui. Essas notícias foram sugeridas por camisa de gola do Xandão F. Mose, alugo viadinhos para o trenó do Papai Noel, comunista de iPhone do Capistão, cardenal do Joe Biden, JP Costa e galinha de uma pata só, ciscou, caiu. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vocês sabem, né? A CPI da Covid lá no Senado Federal foi aberta com o intuito de investigar não apenas a atuação do governo federal, mas também o uso do dinheiro federal que foi enviado para estados e municípios. No entanto, a CPI da Covid, nesse ponto o governo dormiu no ponto mesmo, acabou sendo composta quase que exclusivamente por pessoas da oposição, são sete senadores de oposição e apenas três ou quatro favoráveis ao governo, de forma que no final das contas a CPI investigou só o governo mesmo, não fez nada além disso. Bom, a gente sabe que o motivo dela ter sido criada foi gerar manchete, foi gerar notícia ruim e coisa e tal, e de fato conseguiu alguma coisa. Mas repara o problema principal deles lá. Enquanto eles estavam falando apenas da pandemia em si, dos problemas da pandemia, de tratamentos e não sei o que lá, e vacinas e coisa e tal, a população em geral não estava se sentindo de fato tocada por isso. Não é que a pandemia não seja uma coisa muito ruim, muito triste, todo mundo evidentemente perdeu alguém conhecido e coisa e tal, é uma coisa ruim, mas no final das contas é só a pessoa olhar para o resto do mundo e perceber que não tem como isso ser culpa do Bolsonaro, não tem lógica isso, aconteceu no mundo todo. No final das contas, o que houve aqui no Brasil foi reflexo muito mais da ação dos governadores e prefeitos e do STF do que do próprio Bolsonaro, cujo caminho seria diferente desses. Enfim, mas o fato é, enquanto estava batendo, a CPI estava batendo na pandemia, não estava gerando resposta na sociedade. Conseguiu gerar resposta na sociedade quando falou do caso Covaxin. Aí sim a coisa criou uma amplitude muito maior e coisa e tal, porém era uma acusação de corrupção extremamente leve, o contrato não foi fechado, nada foi pago, no final das contas nada chegou a ser comprado de fato. Então, ou seja, é uma acusação de corrupção? É, é uma acusação de corrupção. Pode ter acontecido corrupção? Pode. É aquele negócio, amigo, se você acha que o governo não tem corrupção, você não está entendendo para que serve o governo. O governo serve para a corrupção. O objetivo do governo é esse, é enriquecer político, enriquecer empresário amigo de político e enriquecer funcionário público de alto escalão. É para isso que o governo serve. Todo governo tem corrupção. Mas, de qualquer forma, ficou um caso muito leve a coisa da Covaxin. Não teve superfaturamento, ficou esclarecido que o preço da vacina era aquele mesmo, não teve, na verdade, pagamento de nada para ninguém, não teve evidência. Tudo que eles tiveram lá foi disse-me-disse. Fulano falou que Beltrano disse que não sei o que lá e não saiu disso. Então, no final das contas, é um caso muito vazio, muito pouco consistente. Por outro lado, a gente sabe que tem o caso dos respiradores no consórcio nordeste. Explicando essa história, o consórcio nordeste é um grupo de governadores do nordeste, a maior parte deles de esquerda, que resolveram formar um consórcio para fazer compras na hora da pandemia, porque todo mundo queria comprar máscara, comprar respirador e não sei o que lá. Então, criaram esse consórcio nordeste e o principal articulador desse consórcio nordeste era o tal do Carlos Gabas, que é um político de longa data, acho que ele já foi algum cargo no governo Dilma. Ele é um cara da esquerda, um cara bem conhecido das tramóias do PT e coisa e tal. E aqui, sim, a gente tem um caso realmente palpável de corrupção. Então, você vê aqui o caso, olha só, foram comprados R$ 48 milhões em respiradores, R$ 300 respiradores por R$ 48 milhões no total do consórcio nordeste, né? No Rio Grande do Norte, lembra essa CPI que estão fazendo lá no estado do Rio Grande do Norte, fazendo pelos deputados estaduais do Rio Grande do Norte, ela está apurando só a questão do Rio Grande do Norte. Pra lá, foram 30 respiradores por R$ 4,9 milhões de reais. Detalhe, foi pago e nada foi recebido. O TCE fala, olha só, o Rio Grande do Norte pagou R$ 4,9 milhões por respiradores antes até de assinar o contrato com a empresa. Ou seja, antes até de ter registro em papel do processo. Aí, tudo bem, a justiça bloqueia bens da empresa que não entregou os respiradores, a empresa não entregou nenhum respirador pra ninguém, recebeu um monte de dinheiro do consórcio nordeste, de um monte de estados. Olha só, olha a diferença da coisa. Já tem três pessoas na empresa presas por não entregarem o respirador, mas já teve gente lá falando que realmente foi esquema, foi esquema de desvio de dinheiro, tem corrupção. E o deputado Kelps, que é o líder da CPI da Covid lá no Rio Grande do Norte, do Solidariedade, Kelps Lima, ele falou que mais da metade dos R$ 48 milhões que o consórcio do Nordeste pagou pros respiradores seria pra propina. Detalhe, neste caso já tem depoimento, já tem confissão de réu, já tem um monte de coisa. Olha a diferença. O contrato da Covaxin nem chegou a ser assinado, nem começaram a negociar. A coisa tava em andamento. Foi um contrato até que foi feito porque o Bolsonaro queria ficar de bem com a Índia, porque o insumo lá da vacina da AstraZeneca era feito na Índia, então o Bolsonaro falou, não, vou comprar a Covaxin, que é a vacina lá da Índia também, coisa e tal, mas acabou que deu essa confusão e não saiu nada. O fato é que os estados perderam 100% do dinheiro investido, o dinheiro foi, nada voltou, não conseguiram recuperar, a operação, nenhum respirador foi entregue, olha que absurdo. E esse tema não ser investigado no Congresso é estranho, né? É aquele negócio, a gente sabe. A CPI da Covid, que deveria também olhar este lado, não foi por isso. Porque eles sabem que se fizesse isso daí, se entrassem nisso, as acusações contra Bolsonaro iam parecer coisa de brincadeira, iam parecer brincadeira de criança. Por isso, eles fizeram a questão de nem entrar nisso daí. Além, lógico, de não ser nada impossível de ter gente envolvida nesse troço aí, né? Lá da CPI. Enfim, a investigação da CPI está caminhando, eles quebraram o sigilo do... do Carlos Gabas e coisa e tal. Então, a coisa está ficando feia lá. E, de novo, a polícia está investigando isso também. Em breve, a gente vai ter notícia aí de caso policial saindo aí nas redes de gente sendo presa por conta desses crimes lá no consórcio Nordeste, hein? É o que eu falo. É por isso que a situação fica muito tranquila para Bolsonaro. Porque, no final das contas, esse negócio, esse ataque todo contra ele esse ano foi um ataque premeditado. O pessoal teve uma ejaculação precoce, a verdade é essa. Porque, ao longo do ano que vem, é lógico que eles vão continuar batendo, vão continuar falando que genocida, não sei o que lá, não sei o que lá. Mas, na prática, vai dar tempo de ter um contra-ataque contra esse pessoal muito forte, que vai expor realmente a hipocrisia com a CPI do Senado. Foi um circo que não investigou o que deveria ter investigado de fato, né? E, por falar, na CPI lá do Senado, lembra que vazou o relatório da CPI, mas, na verdade, aparentemente, o que vazou foi o relatório do Renan Calheiros, que sequer foi conversado ainda com o resto da CPI, né? E tá aqui o Omar Aziz falando que foi um problema. Acho deselegante ter vazado isso. Acho que faltou respeito, pelo menos, ao G7. G7 é o grupo lá dos oposicionistas, do pessoal que quer bater no governo. Todo mundo é contra o governo ali, mas, evidentemente, o Renan Calheiros quis assumir o protagonismo desse troço e vazou o relatório dele pra imprensa, né? A gente falou ontem sobre os 11 crimes e coisa e tal. E, como eu mostrei pra vocês, tem algumas coisas ali que não tem lógica nenhuma. Aqueles crimes ali, eles botaram um negócio assim, absurdo, não sei o que lá. O Aziz falou que acha que não tem genocídio. De fato, não tem lógica de genocídio. Não tem porquê dizer isso, né? E, no final das contas, que esse relatório ainda vai ser revisto na CPI. Agora, olha só uma coisa que aconteceu aqui, né? Se você reparar, o Renan ter vazado esse relatório ficou uma coisa excelente para o Bolsonaro. Repara, o que vai acontecer? Existe um outro relatório CPI, paralelo da CPI, que é do pessoal contrário ao Bolsonaro também, também é da posição aqui, que coloca ele como cinco crimes. Crime de responsabilidade, crime de epidemia, medida sanitária preventiva, incitação ao crime, crime contra a humanidade. Eles botaram esse negócio aqui com relação ao Estatuto de Roma, que eles querem botar lá no Tribunal Penal Internacional. Enfim. Eu já falei para vocês sobre o crime de epidemia, que é uma besteira, não tem lógica nenhuma isso. Medida sanitária preventiva também não faz sentido nenhum, mas pode ser uma coisa mais razoável isso daqui, tá? Incitação ao crime também não tem lógica nenhuma isso. Enfim, nada disso daqui tem sustância, mas repara, o que vai acontecer? O relatório final aprovado na CPI muito provavelmente vai ser muito mais próximo disso daqui do que daquele primeiro relatório do Renan que saiu no jornal aí. Então repara como é que vai ficar a opinião pública, né? Lembra, o foco dessa CPI é opinião pública, é jornal, é mídia, é o que o povo pensa. Eles sabem que do ponto de vista jurídico não tem nada aqui. O que vai acontecer? A mídia fez um estardalhaço com 11 crimes, não sei o que lá, genocídio, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. E agora, quando fechar o seu relatório da CPI, vai fechar um relatório com muito menos coisa. Vai ficar bom pra Bolsonaro, vai parecer que houve uma desescalada de coisa. Nem a CPI conseguiu imputar determinados crimes no Bolsonaro. Olha que coisa. Então no final das contas, eles se colocaram numa posição agora realmente complicada, porque tem um monte de coisa ali que não tem lógica nenhuma, o pessoal da CPI tá sem jeito de aprovar aquilo, porque não tem lógica nenhuma, fica totalmente furado aquilo. Vamos ver como é que eles vão fazer isso daqui. O Renan aí falou que admite mudar o relatório da Covid, mas quer manter a acusação de genocídio a indígenas. Então, ou seja, repara, já tem um ponto de batalha aí com relação a genocídio, porque como eu falei pra vocês, genocídio não é brincadeira, gente. Aconteceram já genocídios na história que foram coisas terríveis. Não é o que aconteceu. Você pode até dizer que Bolsonaro não tomou a medida X ou a medida Y que deveria ter tomado e coisa e tal, mas isso não é o mesmo que genocídio. Genocídio é quando as pessoas vão lá e falam não, eu quero matar aquele grupo de pessoas, aquele grupo de pessoas tá atrapalhando o país, eu vou matar todo mundo de propósito. É lógico que isso não aconteceu, não tem nenhuma evidência disso. Então, no final das contas, vai gerar um relatório que vai ser menor do que esse que vazou pra imprensa, o que vai acabar parecendo uma coisa positiva pra Bolsonaro. E se prepara, porque veja, ano que vem, como eu falei, esse negócio daqui, o governo tá fazendo certo. Não é hora de explodir esse escândalo ainda não. Tá cedo. Deixa pra explodir esse escândalo ano que vem. Ano que vem vai ser bonito esse negócio do consórcio nordeste. E, bom, tem mais uma informação aqui, só que o Ricardo Barros, que é o líder do governo na Câmara, vai processar o Renan Calheiros por aquela história da Covaxin, que nego acusou ele de ser a pessoa que tava por trás daquilo, coisa e tal. No final, não tem nada ali também, não provaram nada, não mostraram nada, um monte de fulano me disse, que Beltrano disse, que fulano falou, que não sei o que lá. Nada de prático, no final das contas. Vai processar o Renan Calheiros na justiça, não sei se vai conseguir alguma coisa, mas vamos ver. O fato é que vai ficar estranho essa história. E, de novo, esse relatório que passou na imprensa, meu amigo, não é o mesmo, não vai ser o relatório final, vai ser menor o relatório final. Olha que coisa, isso vai ficar feio pra CPI. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site, ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.